Nós nos conhecemos desde o Blue Belt, todos os dias. Mas nunca se aproximamos. E quando eu pisei o meu dedo, foi quando algo clicou, e nós nos tornamos amigos, muito próximos. Leandro Loh é o cara louco e o cara louco que todos sabem. As pessoas não sabem que ele é um dos caras que tem o maior coração. Em 2015, em Ibiza, ele viu o quão difícil era o meu dedo, a recuperação. E eu poderia gastar muito tempo com ele. Então, nós nos tornamos como irmãos, como realmente bons amigos. luta como luta, a gente é muito parecido, assim, nas paradas que pensa. Mas, como pessoa, é um pouco diferente. Acho que ele é mais centrado que eu. Bem mais. um vacilão, né? Acho que não tem nem o que falar dele. E aí, ele é assim, é um parceiro do cara. É um amigo de verdade, né? Quando você tem ele como um amigo, você tem um amigo mesmo. E aí, o final foi contra o Leandro. E aí, o final foi contra o Leandro. E aí, o final foi contra o Leandro. Quando eu vi, eu falei, ah, mano, vai você que você tá melhor que eu, entendeu? Quando você vê seu amigo, tá melhor que você. E aí, ele disse, Ei, mano, eu sei tudo que você está passando. Eu sei que você está tentando me recuperar tão ruim. E eu acho que meu tempo vai vir, mas não é hoje. Eu disse, o que você quer? É, eu tinha acabado de voltar de Ibiza, e já tinha ficado amigo dele. Então, eu vi quanto ele queria, quando ele perdeu o tanto que ele ficou triste. Então, eu falei, ah, não queria. Já vi que eu tava machucado. Eu falei, pra quê que eu vou querer me machucar, e ainda queria ganhar, queria lutar com o meu amigo, né? Já que eu tô nessa situação, eu passei por ele. E aí, as pessoas disseram, Leandro, semifinal. Ele disse, não, eu me machucado. E aí, eu não quero lutar. Mas ele não. E aí, ele disse, Ei, é o seu tempo. Vamos direto para o final. Eu não quero lutar com você. E aí, ele começou a chorar, sabe? Porque ele deixou o seu sonho de ser campeão de abertura, para eu deixar o meu. E aí, ele voltou igual antes. Então, é isso que eu falo. Ele é muito focado, né? Faz as paradas muito certinhas. Então, é difícil você achar que não vai dar certo. Porque ele vai fazer a parada. Isso foi algo incrível. 2017. O que aconteceu em 2017? Resume de campeão de campeão de campeões. Refinendo, as academy. Refinendo it as brotherhood. Leandro美味. Ele tinha acho que nove títulos, aquele ano que ele ia passar o Roger, então ele tinha que lutar e eu também estava na final, não ia passar de novo né. Nós tivemos o mesmo sonho, e esse é um tipo de coisa que podemos compartilhar, então com meu irmão, não importa o que, ganhar ou perder, nós vamos fazer um grande show e vamos fazer o nosso melhor. No 17, nós decidimos lutar, foi uma das lutas mais difíceis que eu tive na minha carreira. O final absoluto. Man, oh man, dois amigos vão sair daqui. Quando eu vi a minha luta em 2017, foi um pouco mais diferente das outras, porque a gente se conhecia né. Eu sabia o jogo né, um do outro. Eu cortei um ligamento do meu músculo, no meu círculo, então eu estava com muita dor, que eu disse, ok, pelo menos eu vou perder para um amigo. Aí ele tentou me dar um ligue drag, aí começamos, caiu na fifth, eu tentei repor, coloquei na fifth, saímos para fora, voltamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, vamos lá, vamos lá. Boa noite, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foi um momento especial, e todos, sabiam que era amigos, um lado de uma lado, um lado, um lado lado, outro lado, outro lado, outro lado, foi aquele momento que a Jumã fez me lembrar. Você sabe, às vezes, é mais do que apenas ganhar. A finalidade, o Rádio, a Jumã. Marcos Almeida! Ele poderia me derrotar, mas ele não, porque ele viu que eu estava em dor. Ele não foi difícil. Mas, claro, ele ganhou a luta. Todo mundo que estava assistindo sabia que ele ganhou a luta. Ele era melhor do que eu a luta, mesmo com a decisão de refletir. E o Buchecha disse alguma coisa para você depois? Ele falou obrigado pela luta. Só? Só. Eu falo aqui. Even this duck came to the IBGGF World Championships. That duck flew for hours to get here. To the Walter pyramid. Marcos Buchecha Almeida. Five times men's ultra heavyweight champion. Five times men's world absolute champion. A record you have to ask John. Will it ever be broken? I won my 11th World title. Then I saw that happening with Leandro was like something that was really sad. What was it that was really bad? It's been a great day. I saw this I was going to go to the end of the game. It's been a great day. It's been a great day. It's been the best win. It's been a great day. The last time I was going to win. Agora você tem que lutar. Vamos fazer o Muhammad Ali livre. Ele deslocou seu ar. Eu acho que ele deslocou seu ar. Ombro. Estava bem a luta. Só que ele me deu um puxão assim, de judô. Só que eu estava segurando a manga dele. Então, na hora que eu caí aqui, ele apoiou a mão no meu ombro. Aí saiu. Fora do lugar. Você está certo, Sean. Parece que é o que aconteceu aqui. Pode ter ido em lugar. É difícil dizer. Às vezes essas coisas vão em lugar muito rápido. Pode ser... Ah, não. É uma separação de AC. Mas ainda está fora. Você pode ver. Aí eu tentei voltar e saiu de novo. Aí... Não consegui mais lutar. Saiu estourou todos os ligamentos. Então, qualquer coisa que eu faria, se eu fizesse assim, ia sair de novo. Se eu fizesse assim, ia sair de novo. Eu falei, vou lutar com um braço só, né? Não quis mais lutar. 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 Então, eu vim para o Leandro e disse, Ei, Leandro. Eu sei que você está com muita dor. Mas pode você colocar o seu giro? Porque o Checkmate Creel quer fazer uma tributação para você. Para nós. Então, ele disse, Sim, 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 sim. Eu vou fazer isso. E o vencedor, o representante Creel now. O representante Leandro Leandro. Quando o refeiro perguntou, quem vai ganhar? Eu disse, ok, é ele. O refeiro disse, Você está com certeza? Eu disse, sim, sim. É ele. Ele ficou um pouco louco, porque eu não dava ele a chance de dizer não. Aí, na hora que deu, eu falei, porra, falei pra você, não. Mas aí, fiquei feliz, né? Pra caramba, quem não fica presente desses aí, do amigo, mas... O Checkmate é muito honrado. Ele é um amigo. Ele honra o fato de Leandro Leandro deixou ele fight na semifinal, e Buchecha ganhou isso. Ele ganhou o Lu um título absoluto quando não havia uma luta lá. Mas, ele é tipo, eu queria compartilhar com você. Então, eu acredito que isso foi o Jiu Jitsu. Nós sabermos como compartilhar, sabermos sabermos como dar. ele ganhou o campeão mundial da classe de abertura para o outro cara. Talvez, depois, as pessoas não sabem quantos titulos Buchecha terão. Mas, esses momentos, mudaram o mundo. Porque, você fez ser campeão mundial, e, então, você fez ser uma pessoa que ninguém vai esquecer. muito grato, mesmo pela situação que eu estava, pelo menos, eu tinha um amigo, né? Então, se você tem amigo, tem tudo, né?